Acontece nesta quarta-feira o sepultamento do corpo de Dom Cláudio Humis. O arcebispo emérito de São Paulo faleceu na última segunda-feira aos 87 anos. Ele recebia cuidados paliativos após descobrir um quadro irreversível de câncer no pulmão. Sua trajetória foi marcada pela proximidade com o Papa Francisco, a defesa pelo meio ambiente e pelo apoio à luta operária. A reportagem é de Júlia Pereira. Será sepultado nesta quarta-feira o corpo de Dom Cláudio Humis. O cardeal morreu na manhã da última segunda-feira aos 87 anos, em sua residência na zona sul de São Paulo, onde recebia cuidados paliativos após um quadro irreversível de câncer no pulmão. Cláudio Humis nasceu em 8 de agosto de 1934, em Monte Negro, Rio Grande do Sul, e dedicou-se à vida na Igreja Católica desde os 17 anos de idade, quando ingressou na Ordem dos Frades Menores. Aos 24, foi ordenado padre. Em março de 1975, foi nomeado bispo pelo Papa Paulo VI. Em dezembro daquele ano, assumiu a Diocese de Santo André. Ali, acompanhou de perto a luta do movimento operário no Brasil, incluindo as greves dos metalúrgicos do ABC na década de 70, momento em que acolheu os trabalhadores, abrindo as portas da Catedral para as Assembleias e posicionando-se contra as ameaças de demissões. Entre 1998 e 2006, Dom Cláudio Humis foi arcebispo de São Paulo, após nomeação de João Paulo II, o mesmo Papa que o nomeou cardeal em fevereiro de 2001. Entre 2006 e 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como prefeito da Congregação para o Clero, no Vaticano. Quando retornou ao Brasil, assumiu a presidência da Comissão Episcopal para a Amazônia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cargo que exerceu até 2019. Sempre ligado à luta em defesa do meio ambiente, Dom Cláudio Humis alertou para as violações dos direitos dos defensores da floresta durante o sínodo da Amazônia daquele ano. É justo recordar, reconhecer e enaltecer neste sínodo a história heroica e muitas vezes mártir de todos os missionários e missionárias do passado e também daqueles e daquelas de hoje na Pan-Amazônia. Ao lado dos missionários, também sempre houve numerosas lideranças leigas e indígenas que deram testemunho heróico e por isso muitas vezes foram e ainda continuam a ser assassinadas. Para Jorge Cláudio Ribeiro, professor de Ciência da Religião pela PUC São Paulo de 1976 a 2020, a dedicação de Dom Cláudio Humis às lutas sociais como em defesa do meio ambiente está atrelada à sua religiosidade. Sua convicção social e religiosa era uma coisa só, não uma atitude postiça artificial. Seu legado foi a atenção para os pobres em Santo André, em Fortaleza, em São Paulo. Coincidiu com a mensagem ecológica de Francisco na encíclica Laudato Si. Entendeu que na Amazônia repousa o futuro da vida neste planeta, para as próximas gerações. Entendeu que os povos indígenas e demais populações são os principais defensores da floresta em pé e nos dão exemplo de um estilo de vida boa que não é estragada pela ganância e pela competição capitalista. A proximidade com o Papa Francisco também marcou a trajetória de Dom Cláudio Humis. Em entrevista concedida à imprensa, o Bispo de Roma lembrou da frase dita pelo religioso no conclave de 2013, não se esqueça dos pobres. A fala inspirou a escolha do líder mundial da Igreja Católica pelo nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis, considerado o santo dos pobres. No ambiente luxuoso da cura romana, como em todas as bolhas cintilantes em que tantas pessoas procuram se refugiar, é muito fácil desviar os olhos dos mais vulneráveis e necessitados. Dom Cláudio também foi um conselheiro, um fiel servidor, quando liderou várias instâncias dentro da Igreja. Foi bispo, arcibispo em três dioceses, foi responsável em Roma pela enorme congregação para o clero e presidente de organizações em defesa da Amazônia. Pessoalmente, tinha temperamento afável e ponderado, e sua influência resultou de sua credibilidade. O sepultamento de Dom Cláudio Humis acontece nesta quarta-feira, 6 de julho, às 10 horas da manhã, na cripta da Catedral Metropolitana de São Paulo, na Praça da Sé. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.